Você acha que eu faço pra mim? Eu acho que importa, eu não quero um brasileiro, eu quero um companheiro Deixa eu perguntar uma coisa, não dá nem necessidade de a gente Quem cala é o que eu disse Eu acho que tem a coisa que tem que ir E a noite eu não sou mais, não sou A gente anda pela tua cidade E parece ser uma sabedoria A gente sabe eu não acredito no meu Mas estamos agora sabendo o que eu disse E num barco parece que eu tô lembrando um simples passageiro Que sonho, você que vê de mim a luz Ganha, seu carinho parece que aranha Você é uma pessoa, não consegue me viver Que sonho, você me vê de mim a luz Ganha, seu carinho parece que aranha O seu abraço, não consegue me viver Onde eu te conheço em você 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 Obrigado.